Olá amigos internautas, estou aí para mais uma aventura, vou filmar mais uma casa abandonada aí espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Vamos lá para a nossa surpresa aí, que vamos achar nessa casa aí, valeu pessoal! A casa é essa aqui, a beta é tomada pelo mato aí, aqui tem uma escadinha é um filme bem, um vídeo bem rápido, é uma casa aí bem, não sei se eu vou conseguir entrar nela como você pode ver já está caindo ali, está caindo aqui a área já, aqui tem uns vidros quebrados, no mínimo já tentaram entrar aí dentro vamos lá, vamos tentar rodear a casa aí, segundo informações pelo proprietário, essa casa está aberta ele explicou bem porque eu não venho sem autorização né, sempre com autorização e vamos dar uma olhada aí, segundo os vizinhos eles falaram para mim ter cuidado, porque noite tem barulho, mas com certeza isso é minha lanterna aqui, com certeza é raposa e alguma coisa assim né porque acaso como tem vizinhos aí perto eles falam que tem barulho, mas não é nada de tão importante aí ó, a minha lanterna aí por ser acaso assim, já está tempo aí abandonada, com certeza deve ter morcego, deve ter é, vários outros bichos aí que vem né vamos ver aí ó, tem que ter cuidado porque como a parte da frente já caiu, com certeza é perigoso cair o restante né então tem que ter cuidado quando a gente vai nesses locais aí, para não ter problema de a gente se machucar, cair alguma coisa em cima e tal, porque se cair você foi né agora eu só vou ter que fazer uma mágica para entrar na porta aqui e só, vou ter que parar o vídeo, vocês podem ver, está só amarrado aqui e vou ter que, vou ter que largar o meu celular aí, para mim poder abrir essa porta aí certo pessoal, um minutinho só pronto, já abri, agora vamos lá vamos entrar aí dentro aí muito cuidado vamos ver o que tem aqui dentro pode ver lá o mato já tomando conta aí aqui talvez seria uma cozinha ou uma dispensa aqui um pedaço da TV no chão deixei um banheiro aí não vou nem entrar aqui, está cheio de telha de aranha aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui ó tudo cheio de telha de aranha vou usar o forro ali ó já está tudo caindo mesmo, meu, tem que cuidar cuidado onde pisa nossa, está caindo tudo ali até a porta está aberta, só que não dá para entrar por ali porque como vocês viram, eu mostrei lá, está caindo tudo né aqui onde eu mostrei antes, lá de fora casa está interessante, bonita ó uma casa assim bem, bem feitinha mas claro, ali já está caindo água, com certeza isso aqui logo, logo cai tudo, porque onde entra água vai estragando a madeira né pessoal olha, um vestígio de gente aí ó vocês não podem ouvir, mas eu estou ouvindo, acho que tem morcego aí acho que talvez por isso que tem uns barulhos que o pessoal fala que tem nessa casa aqui uma cama aí ó abandonada aí meio sinistro casa praticamente vazia, só alguns os móveisinho velho aí né ali é aquela porta que eu mostrei antes que estava com os vidros quebrados aqui o foro já caindo tudo meio, meu Deus do céu e eu estou pisando aqui ó o chão também já está mole uma escada ali, o que será que tem lá um forro? um sótio aqui ó, que eu ia entrar antes e não dá mais ó olha aqui tudo caído ó pensa perigo né ali também o mato já pegando entrando por dentro da casa tudo essa casa aqui está condenada essa casa aqui não tem mais o que fazer aqui seria uma cozinha aqui você pode ver o fogão né o fogão fica perdido por aí vamos entrar aqui, vamos ver e aqui com certeza é a cozinha ó buraco do fogão lá e essa porta aqui, o que seria aqui? o que que é aqui? deixa eu pegar para abrir aqui opa olha aqui rapaz olha aí ó, mais um banheiro na chegada da casa tem um banheiro aqui já tem mais outro aí já hein, casa de luxo, uma suíte olha aí, quanto tempo que não entra gente aqui chique hein, uma suíte tem queimar um saco de roupa aqui um pedaço de um, quer dizer, um negócio de pia de banheiro aqui fora, vamos ver o que tem aqui fora só mato, mato e mato é, nada além de de lixo e mato aí legal bem legal gostei da da casa aí, pena que é uma casa boa mas tá abandonada né pessoal e tá condenada também né tá indo tudo, devagarzinho vai cair tudo isso aí pode ter certeza não dá nem nega com certeza que para cima deve ter raposa, deve ter morcego os gatos entram aí então então com certeza por isso que tem toda essa sujeira aí também né olha a porta que eu entrei ali ó uma fechadura antiga e tá quase caindo essa fechadura essas fechaduras aqui tem uns 80 anos, acho que muito mais mas é isso aí vamos lá fora, vamos encerrar o vídeo então é isso aí pessoal obrigado por vocês me acompanhar no vídeo aí um vídeo meio curto porque a casa é bem limitada, não tem muito espaço mas assim vamos se preparar já para outra aventura aí um abraço para vocês e até o próximo vídeo se gostar se inscreve no meu canal lá, dá um like e se inscreve no meu canal abraço a todos aí e aí vamos lá